Como se eu fosse implodir, é como se eu fosse abaixar, é como se eu fosse lutar, né? Ganache A gente trabalha com variáveis, vocês querem trabalhar um pouco mais, mas eles aqui não, porque daí vocês evoluem mais uma aprendizagem, espretei a arma lá Polícia! 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 Estar com o time de mais... Não estou ali. Não estou ali. Estou aqui a minha bunda? Vamos! 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 Hum! Vamos! O que você faz? Você faz? Vai, vai! Vai, vai! Tô com a cabeça! Tô com a cabeça! Tá com maldade! Eu já morri! Vai, vai, vai 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 Opa, opa, opa! Baixem, 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 baixem! Isso! A cama vai fora, cara, eu já me ensuquei fora, cara! Cara, eu nem ensuquei fora, cara! Para fora! Para fora! Isso! Ui! Agora eu vou laçar, não é? Muito bom! Obrigado.